Ao todo, deu 5 mil reais, cartão, dinheiro, vai ser rim, a rim a gente aceita Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo, boa noite CPF da nota, pode falar 57, né? Então, já tem cadastro aqui no nosso supermercado É, então, a cada 3 compras acima de 300 reais, você concorre a um carro Não é um carro novo, mas é um carro, né? Do jeito que tá, qualquer coisa de graça assim, já tá ótimo Você quer concorrer, é, o seu nome Só o seu nome, como você já me deu seu CPF, já vou colocar aqui O seu interesse Tá bom, vamos começar as compras Vamos lá Pode de maionese Essa marca aqui, eu não sei muito bem Ela não é muito boa assim, não Para a mesa Prefiro Helmholtz, é a melhor Deixa eu colocar aqui Maionese, pra mesa Vai Para a próxima Minha sal Tá cheiroso É bom Cheiro de banheiro, né, que tem isso aqui mesmo Rapinho sol Grátis 50ml, ó Leve 500, se pague 450ml Foi Miojo Miojo Nesse lamen, né Na verdade, miojo É o nome da marca Tem o nome, é, não sabia Miojo é nome de marca Podem falar o que quiser, mas miojo de caipira é o melhor Não, é Você tá levando, né, um só E sim, o lamen Sabor galinha e caipira Pronto, foi Próximo Leite condensado Leite condensado Leite condensado Semidesnatado Marca clore, 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 clore Dois Pra fazer aquela, aquela torta, né Aquele doce Depois do almoço de domingo Uma delícia Leite condensado Des, semidesnatado Clore Foi Duas unidades Esqueci de colocar Duas unidades Próximo Essa marca É É A Melhor Eu nunca vi Nenhuma marca De batata palha Ser tão crocante Tão gostosa Como essa Sério Sem dúvidas Você gosta também, né Muito boa É uma Batata palha Tradicional Uma unidade Próximo Neste Nescal Nescal Cereal Cereal matinal Sabor crocante Da Energia Pra tomar aquele café da manhã Gostoso, né Neste Nescal Cereal Uma unidade Uma unidade Água, água, água Minalpa, minalpa Água mineral natural Um litro e meio Ah, seu filtro quebrou Ah, seu filtro quebrou Aí você tá comprando água assim É Muito ruim, né Quando isso acontece Água mineral mineral Bom litro e meio Sem gás Pronto Pronto, 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 pronto Por último agora Uma Coca-Cola Você compra geladinho, né Gostoso Coca-Cola Sabor original Uma unidade Aqui tá falando Aqui tá falando que você vai levar 150ml grátis, ó Dois litros mais 150ml grátis Acho que foi isso, né Ao todo Deu 5 mil reais É, acho que eles estão bem caras Na inflação lá em cima Mas isso aqui é Cartão Dinheiro Vai ser rim Ah, rim a gente aceita Mas aí tem que É, então É ali Você dá o seu rim ali Aqui é só dinheiro Mesmo o cartão Não, tudo bem As coisas aqui vão ser Colocadas nessa cola Depois se der seu rim Você vem aqui pegar Tudo bem Ai, que nada Deu uma boa tarde